Ela, 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 ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha de jote, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, e, e, tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça, tá começado a ler pita. E, tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça, tá começado a ler pita. E, tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça, tá começado a ler pita. A patrocina a putaria, não deixa fora Só não pode abusar do meu malandro Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei Só o básico pra elas, só esse sim Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita navinha delícia Ela tá de marquinha de filha Ela não chega a minha cabeça Só o lançamento Ela tá de marquinha de filha Ela não chega a minha cabeça Tá começando a minha pita Pinta navinha delícia Ela tá de marquinha de filha Ela não chega a minha cabeça Tá começando a minha pita A patrocina a putaria, não deixa fora Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Papão vem jogando mulher Papão vem jogando mulher Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei Rolei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial Quer que o R10 pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar Tchau Tchau Tchau